E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido do Aquarismo Brasil. Nesse vídeo nós vamos ver uns peixes bizarros, são 20 peixes bizarros aí que nós separamos aqui num site bem legal. Esse é o nosso Instagram, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. É galera, aqui. Segue a gente aí, arroba Antônio Cândido do Aquarismo Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses peixes, galera. Meu, ó, 20 peixes extremamente bizarros. O site é esse aqui, ó, HypeScience.com HypeScience. Eu acho que é isso, meu inglês é ótimo aí galera. Não, olha esse, esse parece uma gosma gigante. Há 28 mil espécies de peixes conhecidas em nosso rio e oceano. Desse total lá, dá pra contar nos dedos quais não tem uma aparência bem esquisita. Não há muitas exceções. Com isso em mente, nós aventuramos pelas fotos dos peixes mais estranhos do mundo e escolhemos os nossos preferidos. Ah, esse não é feio. Primeiro, o vigésimo não é feio, tá? Eu não achei, não achei. Ele tá cheio de filhote na boca aqui. Vamos lá, o segundo. Peixe-lua. Não, ele é diferentão, hein? Mas eu também não achei feio não, hein, galera? Ó, com grandes espécies atingindo mais de 4 metros verticalmente, pesando mais de 2 toneladas, o peixe-lua é o peixe ósseo mais pesado conhecido no mundo. Mais parecido com um dirigível do que com um animal. Esse gigante sem escamas é coberto por uma grossa pele elástica e é conhecida por hospedar mais de 40 parasitas diferentes. Caramba. Que alguns dos seus parasitas... Nossa, tanto que alguns dos seus parasitas têm parasita. Caramba. Ó, o único peixe-lua pode produzir 300 milhões de ovos por ninhada. Isso mesmo que você ouviu, 300 milhões. Cara, sensacional. Agora, esse aqui ó, Shaoanax and the Alvore. Cara, esse é feio, hein? Nossa, esse... Esse eu acho feio. O que você achou? Esse é o 18. O que você achou? Achei feio, hein? Encontrado no leste... Na costa leste da Austrália. Ele gosta de ocupar áreas barrentas no fundo do oceano. Ah, é conhecido como um tipo de sapo do mar. Cara, o décimo sétimo. Peixe-papagaio. Ah, não. Esse é bonitinho. Sem meias palavras. Esse peixe é nojento. Ah, para. E tem essa... Não. Não, nada a ver. Algumas espécies de papagaio se protege durante a noite através de uma secreção de um casulo múmplico. Antes de dormir. Esse casulo do peixe esconde o seu cheiro. Porque não tem mal nenhum. Isso é até o momento que lembra que feito como uma. Tem uma generada. Não, esse não. Não, esse não é feio, não. Agora, esse... O peixe cobra. Esse é feio. Mas ele aqui está fora da água, né? Infelizmente. Ele já foi destaque numa série CSI New York. Legal, cara. Peixe-ogro. Nossa, esse é feio. Esse eu já vi. Já vi num filme. O filme eu acho que era pro programa Nemo. Não lembro. Eu acho que é esse. O peixe-ogro é uma amostra aparente... É outra amostra de aparência em nome assustadores. Porém, na verdade, é bastante inofensível para os seres humanos. Olha só. O nome do peixe vem da sua cara mal-humorada, provida com dentes parecidos com presa. Que são desproporcionalmente grandes em relação ao seu corpo pequeno. Então, por que o peixe-ogro parece tão infeliz? Nosso melhor palpite é a frustração por ser pequenininho. Ai, ai. Legal, legal. Esse é legal. Ah, esse eu não acho feio. Peixe-serra eu não acho feio. Peixe-serra já é bem conhecido. Agora, peixe-tubarão-duende. Nossa, olha os dentes desse bicho, galera. Não. Olha isso. Esse é estranhão mesmo, hein. Agora, o cavalo-marim é lindo. Tá errado nessa lista aqui. A meu ver. Se você não concorda, ó. Né, deixa aqui o seu comentário. Peixe-pedra. Ó, esse é diferentão, hein. Décimo primeiro. As rochas podem ser perigosas e jogadas com muita força na direção do rosto. Mas não uso nada em comparação. O peixe-pedra é um dos mais venenosos do mundo. Caramba, é um dos peixes mais venenosos do mundo. Cara, top. Ó, olha isso. Esse não é tão feio, vai. O décimo. Kianudrako. Kianudrako. É diferente, hein. Qualquer peixe nativo do Oceano Ártico, um dos ambientes mais extremos do mundo, está destinado a ter sua parcela de estranheza. Olha só que diferentão. Peixe psicodélico. Nossa, esse é psicodélico mesmo, hein. Dá até um... Hã? Dá até uma brisa nele. Ó, agora esse aqui, o oitavo. Macropina microstoma. Macropina microstoma. Cara, dá pra você ver o cérebro do bicho. Não sei se é o cérebro, né. Eu acho que deve ser os olhos. Os olhos. Não tenho certeza. É bastante... Possui escamas. Nadadeiras peitorais, rabais transparentes. Narina. Cara, isso mesmo. Ó. Esse peixe de profundidade abriga em sua cabeça é um escudo transparente, cheio de fluido. As escamas escuras que você vê acima da boca são cápsulas que abrigam órgãos olfativos do peixe. Bem como as narinas. Os olhos reais são marcados por lentes esféricas verdes. Cara, eles são extremamente sensíveis à luz. Isso aqui, ó. São os olhos do bicho, cara. Aqui é nariz. Cara, incrível. Incrível. Esse eu achei estranho mesmo. Lobo Marinho. Sétimo. Ele é manso, ó. Lobo Marinho se esconde em cantos de cavernas ao longo do oceano. Cara, ele é manso. Ele é feinho, mas é manso. Agora, olha esse. Sargo de dentes. Nossa, olha a unha da mulher. Cheio de glitter. Cara, parece dentro de um ser humano esse troço. Que barato, cara. Que barato, que barato. Peixes... Timpsons. Lando de peixe de água doce. Esse não é muito feio, não. Esse não é feio, não. Agora, olha esse. Imatura dauliense. Mas só tem... Esse aqui é uma raia gigante. É uma raia. Não, não é feio, não. Não é feio. Agora, o candiru. Ah, o candiru, ele é nativo da Amazônia e do Rio Orinoco, né. Esse candiru, ele penetra na uretra das pessoas, tá. Essa pessoa... Eu acho que é, né. Quando a pessoa vai orinar na água, pode correr o risco. Se for esse peixe, você fala, tá. Se não for, você me perdoa. Não, ele é bem pequenininho, cara. Ah, o peixe escorpião. Cara, esse peixe é diferente, hein. Esse peixe é diferente. Esquisitão mesmo. Olha o peixe gota. Nossa, meu Deus do céu. Mas eu queria ver esse peixe na água. Vamos ver se a gente acha esse peixe na água. Cara, eu quero ver esse peixe na água. Quero ver esse peixe na água. Vamos ver se eu acho ele no YouTube. Vamos lá pro YouTube. Vamos ver se eu acho esse peixe no YouTube. Aqui só tem ele. Só tem ele. Deixa eu tirar o som aqui. Só tem ele, pessoal. Fora d'água. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Quero ver ele aqui. Olha que diferente que é. Vamos ver ele aqui. Parecendo uma propaganda ali no vídeo. É, vamos pular esse anúncio. Não façam isso no meu vídeo. Não pulem meus anúncios, tá? Brincadeira, galera. Vamos ver aqui. Cara, olha isso. Vamos ver se ele aparece. Olha só. Meu. Ah, ele não é feio. Ele é estranho. É bizarro. Bizarrão mesmo. Ele fica feio quando tira ele do mar. Né? Ele fica feio quando tira ele do mar. Mas ele não é feio, não. Não, olha isso. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha só. Ele é cheio de ovos. Deixa eu ver se tá aparecendo direitinho pra vocês, galera. Vamos ver aqui. Cara, eles tão cuidando da ninhada, mano. Ó, vou até virar aqui pra vocês verem melhor. Mano, olha isso. Cara, que top, mano. Cara, eles tão cheinho de ovos. É, eu não achei feio, não achei bonitinho. Que lindo, cara. Não sei se é porque eu gosto de reprodução. Né? A galera quer ter o fundo do aquário limpinho, né? Olha o fundo do mar. Mano, olha isso. Não, tá chegando outro peixe lá, ó. Cara, ele parece um faca. Pelo menos a nadadeira caudal, né? Cara, que top. É, eu acho que ele vai fazer alguma coisa ali, hein? Meu, será que ele vai comer esse outro peixe? Caramba, quase. Ah, gente, esse não é feio, não. Vamos ver aqui o que mais tem aqui pra frente, ó. É, eu acho que é isso aí. Ele não é feio. Volta aqui nos comentários. Você achou esse peixe feio? Sim ou não? Vamos ver aqui. Ele tá feio, porque aqui ele tá fora d'água, né, galera? Tá morto o bicho. Tá? Então, eu não achei feio. Tá? E é isso aí, galera. Essa foi a nossa lista de peixes mais bizarros que eu encontrei na internet. O que você achou? Se você não for inscrito no nosso canal, deixa aqui, já se inscreve, vai aqui embaixo, dá um like no vídeo, tá? Ajuda o nosso canal a chegar a 100 mil seguidores, tá bom, galera? Um abraço pra vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes. Sendo bizarro ou não, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.